Vou acionar agora Nayara Moura, uma história de um cidadão que há muito tempo vem frequentando aí as páginas policiais, as polêmicas do meio político, prefeito da cidade de Iporá. Ele tem a prisão decretada depois de invadir a casa da ex. Ele está sendo procurado, agora ele agiu e a mulher não tem nenhuma dúvida de que se trata do prefeito de Iporá, né Nayara? Boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares, pra você também, boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, olha só, o prefeito de Iporá, o Nassoitã Leite, ele segue foragido, isso aconteceu na madrugada de sábado, nessa tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio também, porque ele tentou matar a ex, companheira, e o namorado dela. Só que a polícia já disse que já fechou o cerco, viu, Aloares, montou uma força-tarefa pra capturar o prefeito de Iporá. Vamos ouvir um trechinho da coletiva de imprensa que o delegado do caso, Ramon Queiroz, ele é delegado de São Luís de Montesbelos, é um delegado regional que atende Iporá. Ele concedeu essa coletiva aqui em Goiânia. Vamos ouvir o que ele falou. Quando eles perceberam a invasão na residência, eles trancaram essa porta e esconderam atrás da parede. Eles relatam, inclusive, que o prefeito teria feito disparos de forma diagonal, ou seja, na tentativa de, mesmo estando fora do quarto, acertá-los. Há relatos, inclusive, de outros disparos, além da porta. Tem um trabalho pericial, a gente está sempre em contato com a polícia técnico-científica. Há um orifício de entrada de munição de arma de fogo no portão da residência. Nós não ainda conseguimos entender em que momento foi feito esse disparo. E a polícia também nos respondeu que foram encontrados projéteis de diferentes calibres lá na residência. Então, possivelmente, o prefeito teria utilizado de duas armas de fogo e não só de uma. A polícia civil percebeu que, durante o fim de semana, essa residência acabou ficando sozinha e o aparelho DVR, que continha imagens das câmeras de segurança ali, que possivelmente gravaram o dia do fato, ele foi subtraído. E, através de câmeras de segurança próxima a essa residência, nós percebemos que um veículo branco, de modelo Gol, para na porta da residência e depois sai. Então, possivelmente, foi o veículo utilizado neste furto, no furto do aparelho DVR. E hoje, durante as buscas e apreensões na casa e na fazenda do prefeito, foi localizado e apreendido um veículo com as mesmas características, um veículo branco, de modelo Gol. Esse veículo foi apreendido, levado para a delegacia de polícia, os funcionários da fazenda foram levados para a delegacia de polícia para serem ouvidos. E eles fizeram esse depoimento, no sentido de que o próprio prefeito teria ido até a fazenda, pegado esse veículo e saído, isso ainda durante a madrugada, tão logo amanheceu no sábado. Então, possivelmente, esse é o veículo utilizado para cometer um fúmulo popular. Loares, a ex-primeira-dama de Iporá, manteve um relacionamento com o prefeito por 15 anos e estava separada dele há dois meses. E ela nunca tinha sofrido nenhum tipo de ameaça, só que nesse dia do crime, ele rondou com essa caminhonete por diversas vezes a casa. Ele tenta, primeiramente, a gente vê nas imagens ali, abrir o portão, ele não consegue e ele acaba invadindo a casa com a própria caminhonete. Nesse momento, as duas vítimas acabam se escondendo numa parede que tinha num quarto. E foi isso que salvou a vida do casal, viu, Loares? Porque ele deu pelo menos 17 tiros no quarto que eles estavam na diagonal para poder acertar os dois. Daí ele fugiu do local. Só que a gente viu ali na sonora do delegado que tem um outro crime. Depois, mais ou menos aí, a gente está vendo uma hora da madrugada, quando foi seis horas da manhã, ele volta à cena do crime. Já não tinha mais ninguém ali, só que ele volta num carro, num gol branco. Ele volta para quê? Para tirar o aparelho de gravação, que gravava aí as câmeras de monitoramento da casa. Mas ela já tinha conseguido, a vítima, tirar parte dessa gravação. Ele volta para poder pegar esse equipamento. A polícia foi até a fazenda do Nassoitã, do prefeito de Porá, lá encontrou o carro. Esse carro usado para furtar esse equipamento foi apreendido. E dois funcionários da fazenda foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos, mas já foram liberados. Como o delegado falou também, o Loares, ele usou duas armas para cometer o crime. Não tem registro no nome dele de nenhuma arma. A polícia ainda vai investigar para saber de quem eram essas armas, ou se ele estava usando aí de forma ilegal. O fato é que ele estava usando, né? Na fazenda, a polícia também encontrou cartuchos ali, munições de revólveres e apreendeu o carro. Como eu disse, o prefeito segue foragido. A polícia fechou o cerco, não tem acordo com o advogado, com a defesa do prefeito, para ele poder se entregar. Não foi falado nada para a polícia. As duas vítimas já prestaram depoimento. Inclusive, o namorado da ex-primeira-dama, Loares, ele disse à polícia que achou que ia morrer. Achou que o prefeito fosse entrar, sim, no quarto e acabar atirando contra eles ali a queima-roupa. O que não aconteceu, a polícia acredita que ele achou que tinha acertado, porque foram pelo menos 17 tiros. Bom, a polícia segue investigando esse caso e também a procura do prefeito que segue foragido, Loares. É, e não é a primeira vez que esse prefeito se envolve em confusão, inclusive com repercussão nacional. Eu me lembro que teve um caso, por exemplo, que ele ameaçou de morte o presidente eleito, Lula, ministro do FSTF, o Alexandre de Moraes. Teve um caso também que a polícia veio fazer blitz na cidade. Ele expulsou a polícia militar lá da cidade de Porá. Falou, quem manda aqui sou eu, aqui só faz blitz se eu quiser. Ele expulsou a polícia militar de Porá e não autorizou fazer blitz de trânsito na cidade. Ou seja, ele já é envolvido em muitas polêmicas. Mas a polícia, então, continua buscando. Ele está com a prisão decretada, né, Nayara? Está sim, sim. Ele está com a prisão decretada. Viu a qualquer momento, a polícia, como eu disse, está monitorando. A divisa, inclusive, né, a divisa dos municípios e também do estado com outros estados. Ele realmente é conhecido ali na cidade por esse temperamento. Inclusive, brigas com funcionários, viu, Luares? Ele já tem aí acusações de ter agredido funcionários ali dele, lá da prefeitura de Porá. A Câmara vai fazer um pedido de impeachment do prefeito, viu? E só que com a mulher, segundo relatos dela mesmo, a polícia, ele nunca tinha ameaçado, ele nunca tinha agredido e nem tinha sido violento com ela. E nem durante essa separação. Mas ele acabou fazendo isso, né, tentando contra a vida dela e do namorado. Ele que vai responder por tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio e também por ter furtado esse aparelho. Ou seja, ter tentado apagar provas contra ele mesmo. É, então você viu ali na imagem, né, claramente o momento em que ele vai lá com aquela caminhonete preta, né, e ele desce, ele vai, depois ele joga o carro contra a lei. Primeiro ele vai, isso é depois, né, esse caminhonete branco foi depois, quando ele foi furtar o DVR, né, Nayara? Não, as imagens eu acho que a gente ainda não tem aí no ponto, mas já estão disponibilizadas aí pra nossa produção e edição, Luares. É um gol, é um gol branco, ele volta seis horas da manhã. Essa é a caminhonete que ele entra, que ele invade a casa dela. Ele primeiro ficou rondando a casa, ó. Com aquela caminhonete branca, ele ficou rondando a casa o dia inteiro. E aí ela já achou estranho. Com a preta, ele invade a casa. Foi quando ele invadiu. O carro branco é um carro que ele volta seis horas da manhã, né, ou seja, já tá claro, não tem ninguém em casa. Ele volta às seis, que ele já deve ter, né, a informação de que ele não conseguiu matar as vítimas. Então ele volta pra poder tirar o aparelho de gravação das câmeras, ou seja, pra tentar apagar as provas contra ele. Esse material, inclusive, chegou hoje pra polícia. A gente já disponibilizou, daqui a pouco a nossa edição coloca aí. É um carro branco, é um gol, que foi apreendido na fazenda dele. Agora a polícia não sabe se era ele que tava dirigindo ou se era algum funcionário. Tudo leva a crer que era ele, Luares. E, na verdade, assim, segura essa imagem aí, Elisa. Olha, dia 13 de novembro, dia 13 de novembro, às 4h20 da manhã, né, quando ele passou ali circulando com a caminete branca. Olha o horário da câmera de segurança. Então isso quer dizer que já estava premeditada essa ação. Dia 13 de novembro, aí depois do dia 18, que foi aí, é sinal de semana, aí ele volta com a caminete preta uma hora da manhã. Olha aí, então, ele agia sempre de noite, quando as pessoas, certamente, ele achava que ninguém estava vendo. Então, primeiro, ele ficou circulando há pelo menos cinco dias antes, né, Nayara? Isso mesmo, ele circulou já há um tempo, mas o que ela percebeu mesmo, mais forte, foi no dia antes do crime, na sexta-feira, né, que ele começou a circular mais intensamente, por várias vezes ali, pela casa dela. Ela percebeu isso através das câmeras, né, ele realmente esteve no bairro, esteve na rua já outros dias, mas nesse dia, um dia antes do crime, ele passou por muitas vezes ali pela casa. E aí, na madrugada, como a gente viu ali na câmera de segurança, na madrugada, já de sábado, ele volta com outro veículo, uma caminhonete também, preta, e aí, primeiro, uma informação também que a gente teve, Oloares, é que ele primeiro deu um tiro no portão, viu? Como ele viu que ele não conseguiu abrir, ele entrou no carro e acabou invadindo. Foi aí que o casal ouviu o barulho e o que salvou a vida deles, que eles se esconderam numa espécie de outra porta que tinha, outra parede que tinha no quarto, porque ele atirou pra matar, ele deu vários tiros fazendo aquele zigue-zague com a mão na diagonal pra tentar acertar o casal, achou que tinha matado, foi embora, mas no outro dia ele acabou voltando. A gente tem outra sonora do delegado? Vamos ouvir aí, o que o delegado, o Ramon Queiroz, que é quem investiga esse caso, o delegado regional, que fica lotado em São Luís de Montesbelos, que é a 100 quilômetros de Porá, falou sobre esse caso. Quando eles perceberam a invasão na residência, eles trancaram essa porta e esconderam atrás da parede. Eles relatam, inclusive, que o prefeito teria feito disparos de forma diagonal, ou seja, na tentativa de, mesmo estando fora do quarto, acertá-los. Há relatos, inclusive, de outros disparos, além da porta, né? Tem um trabalho pericial, a gente está sempre em contato com a Polícia Técnica Científica. Há um orifício de entrada de munição de arma de fogo no portão da residência. Nós não ainda conseguimos entender em que momento foi feito esse disparo. E a polícia também nos respondeu que foram encontrados projéteis de diferentes calibres lá na residência. Então, possivelmente, o prefeito teria utilizado de duas armas de fogo e não só de uma. A polícia civil percebeu que, durante o fim de semana, essa residência acabou ficando sozinha e o aparelho DVR, que continha imagens das câmeras de segurança ali, que possivelmente gravaram o dia do fato, ele foi subtraído, né? E, através de câmeras de segurança, próxima a essa residência, nós percebemos que um veículo branco, de modelo Gol, para na porta da residência e depois sai. Então, possivelmente, foi o veículo utilizado neste furto, né? No furto do aparelho DVR. E hoje, durante as buscas e apreensões, na casa e na fazenda do prefeito, foi localizado e apreendido um veículo com as mesmas características, um veículo branco, de modelo Gol. Esse veículo foi apreendido, levado para a delegacia de polícia, os funcionários da fazenda foram levados para a delegacia de polícia para serem ouvidos e eles fizeram esse depoimento, no sentido de que o próprio prefeito teria ido até a fazenda, pegado esse veículo e saído, isso ainda, durante a madrugada, tão logo amanheceu no sábado. Então, possivelmente, esse é o veículo utilizado para cometer um furto. Pois é, Aloares, essas são as imagens que a gente tem quando ele volta na residência, porque, como a gente falou, a polícia acredita que ele achou que tinha matado o casal, mas depois, né, é claro que ele foi informado que não tinha e que não havia mais ninguém na casa, daí ele volta cerca de quatro horas depois do crime, viu? É esse Gol aí, esse carro branco, para na porta da casa, a pessoa entra, a polícia acredita que é realmente o prefeito, que ele vai sozinho, entra, tira o aparelho de DVR, que é o aparelho de gravação da câmera de segurança do circuito todo, até porque, Aloares, ele morava com a ex-mulher nessa casa, a casa ficou para ela, na separação ela estava na casa, então ele conhece muito bem aí e sabe do sistema de segurança, isso segundo a polícia. Daí ele sai, esse carro aí foi apreendido na fazenda do prefeito, nenhuma das caminhonetes estavam lá, dessas caminhonetes que apareceram nos vídeos anteriores, e aí, além do carro Gol, que parece muito com esse, claro que a polícia ainda vai analisar, aí se a placa bate ou não, deve puxar essa imagem melhor, foi apreendido também, além desse carro na fazenda, cartuchos com munições, né? Como eu disse, ele deu pelo menos 17 tiros, e o delegado diz que foi tiro para matar mesmo, Aloares, que ele tentou ali, como ele deu tiros na diagonal, ele tentou atingir todos os pontos do quarto. Inclusive, a gente tem as imagens, que tem tiro na cama, tem tiro na parede, tiro ali na cômoda, onde deita ali, né? Onde encosta na cama, ou seja, o casal só conseguiu se salvar porque ouviu a invasão e conseguiu se esconder a tempo. Mas o namorado, os dois já prestaram depoimento, viu, Aloares? Tanto a ex-mulher quanto o namorado dela. O namorado disse à polícia, a ex-mulher prestou depoimento na madrugada mesmo, e o namorado no outro dia, já pela parte da tarde. Ele disse que achou que ia morrer, ele achou que o prefeito ia entrar nesse quarto e ia matar os dois, ele não achou que ele fosse fugir, que ele ia terminar o que ele foi para fazer, o serviço que ele foi fazer. Só que a polícia acredita que o prefeito achou que, por conta de vários tiros disparados, ele realmente tinha acertado os dois e acabou indo embora. Só que isso não aconteceu, graças a Deus, felizmente, eles sobreviveram sem nenhum arranhão, viu? Agora os dois estão sendo amparados pela polícia, né? Estão ali protegidos porque eles ainda correm risco de vida, né, Aloares? Já que o prefeito segue foragido.